É impressionante como às vezes o Senhor nos leva ao local da humilhação, mas honrados. Pedro volta para o mar onde ele foi humilhado, mas quando o Senhor libera a palavra sobre a vida de Pedro, ele volta lá e ele é honrado, ele pesca muito. Ana volta para o templo no lugar onde ela foi humilhada tantas vezes com o Samuel nos braços. José volta para o convívio dos irmãos, o local onde ele foi tão humilhado, honrado pelo Senhor. Deus quer falar contigo através desse vídeo que ele pode estar te levando de volta para o lugar onde você foi humilhado, mas para que você seja honrado naquele lugar, para que as pessoas que estão lá naquele lugar possam ver que tem um Deus na tua vida, que tem um Deus na tua história. O mesmo lugar, o mesmo local onde você derramou as tuas lágrimas de tristeza, você vai chorar de emoção e de alegria, do tanto que você vai estar grato ao Senhor. Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Deixa o seu amém aqui nos comentários e me segue.